Mas algumas têm também recursos adicionais. O camarão pistola é do tamanho de um dedo e tem ótima pontaria. Uma de suas duas garras funciona como uma espingarda. E outros camarões são o alvo. Quando a presa está ao alcance, a garra é engatilhada. A garra se fecha tão rapidamente que atiram a bala de bolha de até 100 km por hora. A bolha estoura e paralisa a presa. Tudo acontece em uma fração de segundo. O gatilho mais rápido do mar. O camarão pistola é apenas um dos diversos atiradores da natureza.